Começou nesta quarta-feira em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial. O encontro que vai até sábado reúne 2.500 participantes, entre eles 40 chefes de Estado e inúmeros diretores de empresas multinacionais. Nos primeiros debates realizados na abertura foram abordados temas como a crise na zona do euro. Segundo a nova projeção do Fundo Monetário Internacional, o bloco de moeda única vai ter um crescimento de apenas 1% em 2014. Outra questão discutida foi o problema da espionagem em massa, após o escândalo das escutas telefônicas da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Uma das primeiras intervenções importantes foi a do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que falou do crescimento da terceira economia mundial, mas também das consequências de uma corrida armamentista na Ásia. Em uma clara referência, as tensões entre o Japão e a China. Vão estar presentes em Davos quatro presidentes latino-americanos, México, Brasil, Colômbia e Panamá. Os chefes de Estado devem participar de sessões focadas na luta antidrogas, no futuro das economias emergentes e em um ambicioso projeto regional de livre comércio. O presidente mexicano Henrique Pena Neto deve discursar na quinta-feira, seguido da presidente Dilma Rousseff, na sexta. E aí E aí E aí E aí E aí